É rapaziada, lá na França o Gerson começou on fire, não tinha início melhor do que esse né cara Gerson aí trocou socos com os jogadores do Nice lá na parte entre Nice e Olympique de Marseille Não sei se vocês estão por dentro, mas eu vou mostrar tudo que aconteceu no vídeo de hoje pra vocês rapaziada Foi uma briga ali né, iniciada pela torcida do Nice jogando garrafinhas no paier, garrafas de água ali vazia no paier O cara ficou puto, é foda o jogador ter que ficar levando garrafada toda hora na cabeça Então o cara ficou puto, jogou a garrafa de volta, o torcedor foi pra trocação Vocês acham que lá na Europa todo mundo é super educado, não precisa ter nada pra separar aqui bancada da torcida Vai todo mundo respeitar? É, vai todo mundo respeitar, vai nessa irmão Vai todo mundo respeitar, os caras tacam a garrafa, xingam, faz até ofensas raciais muitas das vezes dependendo do jogador Então o negócio é quente, o negócio é quente, o jogador lá aguenta poucas e boas e isso não é novidade pra ninguém né Tiveram vários casos aí de brasileiros que passaram por maus bucados jogando lá na Europa E dessa vez né cara, o paier resolveu ali revidar e deu merda Deu invasão de torcida em campo, vamos ver junto Aí olha né cara, momento aí da briga Vou lá aqui logo pro vídeo, onde começa a trocação, olha ele aí O paier jogaram garrafa d'água no cara O cara pegou a garrafa ali, acho que é o brasileiro Dante, até o zagueiro né Falou, calma não faz isso não, não vai dar merda, vai dar merda se tu jogar de volta O paier jogou, nossa Jogaram outra nele E os malucos entraram aqui um pra pegar ele Cê tá louco? Olha quem são de segurança irmão É, vai ser segurança sim Os outros ali já, esse maluco que já tava meio Vou ou não vou, vou ou não vou Quando ele viu que começou aí um, dois, três, ele foi Cê tá maluco aí Do nada a gente já tinha ido muitos mano O Gerson aqui ó, o Gerson é esse rapaziada Ó, 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 ó Começou hein pai Cê tá louco Recuou Quem tá ali é o Ganduzi também né Ganduzi o cabeludo Caralho, o Gerson ali é Tá louco pai Olha o quanto de torcedor Ah, então tá né Cê quer brigar, cê quer brigar Mano, isso aí é injusto velho Isso aí é injusto Olha o tanto de torcedor pra pegar os jogadores Se bem que eu não exalto esse tipo de atitude Eu acho algo que Super errado irmão Já é errado Já é falta de educação Se jogar uma garrafa em outra pessoa Independente se Se o time tá perdendo, se tá ganhando Se o cara tá jogando bem contra Mano, isso não é motivo Se você tá com a garrafa em alguém Você pode até xingar Porque ali no estádio Assim, você pode xingar o cara Não pode fazer uma parada dessas Mas agora tá com a garrafa Cuspir em jogador Tá com a banana Como a gente já viu diversas vezes Isso eu não acho Isso eu não acho É uma atitude bacana Isso eu não curto Particularmente falando Vai Segue aí o vídeo Nossa mano O tanto de maluco Que invadiu o campo Velho Merda já deu E mais gente Podia ter invadido Olha isso Quebrada do negócio Começou Trocação Porrada Eu vi que até o Sampaoli Que é o técnico do Olimpíada de Marseille Saiu na porrada Olha o Sampaoli aqui Olha o Sampaoli aqui Olha ele vai Andando pro meio da briga Caralho Vai mostrando a parte do Gerson Olha aí A parte do Gerson De perto De perto agora Caralho Olha aí De novo Já se foi pra trás O maluco vê Quando o maluco vê Já se botou nele Caralho Vai brincando Você tá maluco Não vê de novo Essa É isso que acontece Quando tentam pegar Um brasileiro lá fora Achando que o cara É de bobeira Vai Vai de bobeira assim De bobeira É isso que acontece Quando O europeu Vai pra cima Do brasileiro Onde está exaltando Essa atitude Eu preferi aqui Vim exaltar o Gerson Jogando dentro de campo Mas Se tu tá no meio da briga Se tá vindo a torcida adversária Pra brigar contigo Se os jogadores adversários Estão vindo brigar contigo Tu vai ficar aceitando Apanhar Tu não vai Daquele otário Caralho Você tá maluco Rapaz Esse negócio é quente Negócio é quente Cara E tudo começou Ali por bobeira Porque o torcedor Foi querer Tacar uma garrafa D'água no parede Xingaram Com certeza Xingaram muito Cara Xingaram a mãe Xingaram a família Toda Tudo bem Xingar É Muitas vezes O jogador nem ouve Muitas vezes Xingam o jogador O cara nem vai ouvir O que tu tá falando Mas Tacar a garrafa Começar com as pessoas Paradas aí Não curto Não curto De verdade Irmão O jogador vai ter que ter Uma atitude Muitas das vezes Dá merda Porque o torcedor ali É também Já puto da vida Aqui ó O jogo foi suspenso Mas tava 1x0 Pro início Então Eu acho que o país Tava já É Os caras Tiremando onda Ganhando o jogo Não tinha necessidade De fazer isso Prejudicou teu próprio time Que agora Vai que o Olympique de Marcelo Aí no decorrer Dessa partida Não consegue Virar O Olympique de Marcelo Tava com muita posse de bola Mas é isso É isso que acontece Com o México Com o brasileiro Lá na Europa O negócio é mais embaixo Bom Eu Ficando nessa Projeito Grande abraço A Francia Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto